Olá pessoal! Neste vídeo vou ler uma pequena e curta história para vocês praticarem a vossa compreensão. A Luísa tem um carro. A Luísa é uma senhora que tem um carro. Ela gosta muito do seu carro. A Luísa tem um carro azul e pequeno. É muito prático e fácil de estacionar. A Luísa tem um carro. A Luísa é uma senhora que tem um carro. Ela gosta muito do seu carro. A Luísa tem um carro azul e pequeno. É muito prático e fácil de estacionar. Como se chama a senhora? Opção A. A senhora chama-se Manuela. Opção B. A senhora chama-se Paula. Opção C. A senhora chama-se Luísa. É a opção C. A senhora chama-se Luísa. O que tem a Luísa? Opção A. A Luísa tem uma moto. Opção B. A senhora chama-se Luísa. Opção C. A Luísa tem um barco. É a opção B. A Luísa tem um carro. De que cor é o carro da Luísa? Opção A. O carro da Luísa é azul. Opção A. A Luísa tem um carro grande ou pequeno? Opção B. A Luísa tem um carro pequeno? Opção C. A Luísa tem um carro grande? É a opção B. A Luísa tem um carro pequeno? Complete a seguinte frase. A Luísa tem um carro. Opção A. Prático. Opção B. Não prático. É a opção A. A Luísa tem um carro prático. Agora vou ler mais uma vez, mas mais rápido desta vez. A Luísa tem um carro. A Luísa é uma senhora que tem um carro. A Luísa tem um carro azul e pequeno. É muito prático e fácil de estacionar. Mais uma vez. A Luísa tem um carro. A Luísa é uma senhora que tem um carro. Ela gosta muito do seu carro. A Luísa tem um carro azul e pequeno. É muito prático e fácil de estacionar. A Luísa tem um carro. É muito prático e fácil de estacionar.